Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte mano, estou eu aqui neste presídio que praticamente é minha casa já praticamente aqui né Fico mais aqui do que na minha própria casa né, então vambora, estou descendo aqui que eu tentei ver se tem como fugir daqui mas acho que não tem como não Ali em cima fica uns guardinhas, fiquei andando e nada e nada e nada Eu já não consigo mais trampar aqui para diminuir a pena porque ela já está no tempo mínimo, dois meses só que falta para me fazer o azar daqui né E é o seguinte, eu vou tentar de novo hoje pegar a parada da informação, vou tirar essa blusa que me deu azar a última vez É, vou ver que dá para fazer mais algumas coisas, mas tem o negócio da multa cara, a multa está, cadê, 21.500 mano 21.500 é osso velho, é muito dinheiro para multa velho, e eu não vou pagar isso agora não, estou sem faca, ou seja, não tenho nada tá ligado Não sei se a minha moto está prendida ou se ela está comigo já, ou vou ter que pagar um valor desgramada para soltar a moto também O que tem isso? É osso, vamos ver, vamos ver Mas já vai ser solto aqui, vamos ficar ali no portão da liberdade ali já né mano, essa luzinha aqui ó Vamos esperar o pessoal já soltar a noite Minha vida está pouca, eu tenho que passar no hospital, vocês sabem disso Tenho que passar, tomara que tenha médico né Tô iluminado hein, ó, tô iluminado Então deixa aquele like já no início do vídeo, já se inscreve no canal Vamos bater 121k de inscrito aí, vambora, final de semana hein, quero ver Eu sei que muitos estão aí e não é inscrito do canal, é só clicar no botão vermelhinho embaixo aí e acabou Vocês vão receber sempre os vídeos Demorou? Então vambora, vai ser solto agora, quer ver ó, 3, 2, 1 Aeee, sua sentença acabou Esperamos não vê-lo novamente Também não mano, mas Os caras ficavam igual um ímã em cima de mim Os caras já sabiam onde que eu estava, eles estavam me vigiando Antes de eu chegar lá na Colômbia Pelo papo deles ontem, vocês viram né A fazer o que né mano A gente vai ter que arrumar outro jeito de fazer as paradas para o Maué E eu ia falar alguma coisa e acabei esquecendo Mas daqui a pouco eu vou lembrar Deixa eu ver se tem táxi O problema é que nunca tem táxi Ou seja Eu tenho que voltar a pé pra Pô mano, na moral dá raiva isso Vou ter que voltar a pé mancando para a cidade Olha as ideias disso Faz sentido nenhum Cadê? Não tem como pegar aqui não? A moto? Eu não sei se... Vamos ver, vamos ver Talvez no meio do caminho voltando ali Apareça algum cidadão Gente boa, humilde o suficiente Para dar aquela carona para nós Eu tô doido, tem um carro ali na frente ali, ali embaixo ali Vocês estão vendo um carro atravessado ali? Tem um carro atravessado ali Nossa, fala pra mim que aquele carro tá funcionando Nossa senhora Eu vou na direção daquele carro ali Não quero saber não Acabei de sair Mas eu não quero saber não Tem um carraço parado ali Nossa carro, esteja funcionando por favor Que você não esteja quebrado Vai me tirar um sufoco Vou conseguir chegar na cidade tranquilamente Nossa, acho que tá funcionando hein Véi Nossa, mano Que sorte é essa? Fala que não tá quebrado Fala que eu consigo entrar dentro desse carro Fala 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 Me ferrando Funcionou? Nossa senhora Funcionou Véi Pegamos um carrinho aqui Calma aí Eu não quero ser preso de novo Nesse grama Calma aí Calma aí Calma aí Deu sorte Vamos passar para um local Que tenha garagem Mano A gente tem que Calma aí Vamos pensar Vamos pensar Eu tenho que guardar esse carro Porque eu posso vendê-lo Mas eu também não posso ser pego Então Eu vou ficar Vou esconder esse carro aqui atrás Aqui ó Mas eu vou por aqui Nossa senhora É Eu chamei táxi né tiozão Mas vocês não coisam né O ruim é que esse carro aqui A gente tem que passar só na estradinha Não tem como recortar Vai 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 Isso vai dar muito certo para nós hoje Caraca Desconfiar que tem um carro ali esperando nós ali embaixo Nossa mano Tomara que eu não seja preso Qualquer coisa se a polícia me pegar eu falo que estou procurando o dono Vambora Vambora Eu não sei de quem esse carro é nosso E eu vou ter que trocar a placa dele Nossa eu vou trocar a placa Vou trocar a placa Já sei Vou trocar a placa Mas antes eu tenho que passar e pegar o dinheiro Então vai ficar dia daqui a pouco A gente só não pode ser pego por agora E a chuva apertou hein A chuva apertou mano Eu vou trocar a placa E vou tentar pegar a informação de onde quer o local para vender isso aqui Vendendo esse carro aqui a tranquilidade Por favor Não tem a polícia por aqui não né mano Aqui atrás aqui ó Chega aqui atrás aqui De boa de boa Aqui atrás é um lugar bem escondido mano Se me achar aqui é porque eu tenho que ser preso mano Não há possibilidade humana velho De ter alguma pessoa olhando por aqui velho Deixa aqui o carro Aqui na frente aqui eu pego o dinheiro E a gente vai lá no local onde que vende a parada de placar carro Que é aqui Vou pegar ali a grana Vou pegar ali a grana Granita La granita Vou clonar o carrito Tomara que dê certo Ai acabei de sacar aqui Saquei 3 mil Já ficou até dia aqui Só tá caindo temporal mano Daqui a pouco para Ah Todo dia de azar e dia de sorte né mano Tem todo mundo tem esse Saímos com o carrinho de boa mano Agora eu só tenho que emplacar ele Botei a plaquinha nele Aparentemente eu posso ficar rodando com ele de boa Porque o pessoal vai achar que é meu Calma aí Tá ali ó Tá ali Cara isso aqui é uma BMW não é mano Eita um ratão ali velho Carai É uma BMWzinha fi O dono que se dane mano Vambora vambora Tá 1.4 daqui a distância do local velho Nossa senhora Os raios tá caindo bonito mano Vambora 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 Estradinho de barro aqui mesmo Estradinho de barro Vamos passar devagarzinho Para não estragar mais o carro né mano Tá difícil de enxergar nessa chuva Mas vambora Ó a primeira pessoa Vambora de primeira pessoa aqui Tá meio dificilzinho mano Olhar para trás Olha se não tem nenhum policial Aqui tá de boa Tá dando vambora Aí vai parar chuva Vai parar chuva Vai parar chuva ó Aí parou a chuva tisão E a gente chegou no local certinho A gente precisa ó É aqui ó É aqui que troca a placa Aqui em cima Aí chegamos no localzinho aqui Vambora vambora Vou deixar o carro paradão aqui né Que eu não vou ficar deixando de cara ali Deixa ele aí Vou pegar ali Nossa o pior é que eu tenho que ir no médico Eu tenho que me curar aqui mano Eu vou pegar e emplacar e ir direto para o hospital Eu chamo o mecânico Peço para dar uma mexidinha nela Placa 2.500 Pronto comprei uma placa Vou voltar ali agora E vamos ver como é que faz Porque eu não faço acidente Como é que bota essa placa velho Cadê? Vou memorizar a placa que tá Deixa eu fechar aqui a porta Ó a placa inicia com 66 PJ né Então vambora Primeira tentativa deu errado Agora eu vou ficar dentro do carro Também deu errado Calma que a gente vai conseguir mano Eu tô achando que eu tenho que deixar essa parada dentro do carro Calma aí Agora a gente dá uma Apertar a placa Tá Eu tirei a placa lá do carro Lá de trás Então eu vou dar um barra placa Tá guys a parada é o seguinte Ahn Não é desse jeito O que que eu vou ter que fazer Eu tenho que tirar o meu carro lá na garagem Eu vou ter que levar esse aqui também Ou deixar esse aqui e chamar um taxi Eu tô pensando em deixar esse aqui Deixar um taxi aqui Vou lá Pego meu carro E como O ruim É como que eu vou levar minha moto de novo Seria Mas eu não vou levar uma parada pra garagem Vou ter que dar um jeito Calma aí mano Eu vou deixar esse carro aqui rapidão E vou chamar um taxi velho Porque eu vou ter que dar um comando Que ele vai clonar a placa principal Aí depois eu tenho que entrar nesse carro E dar o comando de novo Pra ele clonar E ficar as duas placas Ao mesmo jeito Deixa eu ver se eu consigo chamar um taxi Ah não dá mano Vou ver se tem alguém por aqui velho Calma aí Deixa eu ver se tem algum contato Que tá por aí mano Aquele cara achei Pode tá aqui Vou mandar uma mensagem pra aquele pedro Vai que ele tá por aí mano Se ele tiver já é um adianto Se ele tiver é um adianto velho Mandei pra dois aqui Deixa eu ver se tem outro aqui Calma aí Ó o cara tá aqui O cara tá aqui Pô só que ele deve tá fazendo alguma coisa agora Deixa eu ver se ele vai conseguir vir aqui velho Aí o cara vai vir O cara vai vir Aí desgrama Beleza A gente vai pegar um Vou pegar a carona com ele Vou até na garagem Depois eu volto aqui Já clono ele Tá ligado Vou clonar com a minha moto Nossa eu tenho moto Vai dar certo a placa Ela vai falar que é uma moto não velho Hummm Será que isso vai dar ruim velho Agora que eu tô boiando Tá ligado Que minha placa é uma moto Se eu clonar a moto Eles vão falar lá Não vou checar vai ser uma moto também Ih cara Agora quebrou demais demais velho Tá deixa ele chegar aqui Que a gente já vê essa parada aí mano Vamos ver vamos ver Acho que ele chegando ali de moto hein Acho que é ele é ele é ele é ele Deixa eu ver aqui É ele mesmo Ixi mano E aí Que que deu Rapaz Pode subir Pode subir mano Deixa eu mostrar uma parada ali na frente ali Sobe vai reto aí Vai reto aí Aqui? Não 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 volta ali Não ali em cima ali em cima Ah peraí peraí Saindo lá mano Saí da cadeia agora Vai reto pode ir reto Para aí Olha que que tem ali Ixi Saí da cadeia Tinha aquele carro ali paradão mano Ixi peraí Peguei ele e vim até aqui tio Olha aí É uma BMW essa porra aí eu acho velho Você pegou e eu já tava aí Nada eu peguei e vim até aqui com ela Ah Mas você fez o trâmite lá ou não? Ainda não pô Por isso que eu tinha que Que eu te dei um toque no celular Entendi Você quer ir pro hospital mano? Calma aí calma aí Calma aí Deixa eu botar capacete Não pode ser pego não Então eu tava pensando o seguinte Eu não sei se vai dar certo Porque eu tenho uma moto Eu posso clonar com a moto? Cara eu acho que você só pode clonar Com o carro que não é teu entendeu? Eu acho que é isso Não não Eu pego minha moto Colona Colona a placa Depois eu colo naquele carro ali Ah Eu acho que vai dar certo Vamos lá pegar a moto lá Você quer ir pra garagem ou pro hospital? Exatamente a garagem Beleza vamos lá Depois que eu fizer essa parada eu vou pro hospital Eu acho que eu te perguntar Você já tem informação do local que desmancha? Ainda não mano Tá difícil Ninguém quer vender Caralho mano Tá foda velho O cara só pegou pra eles Só mano E o cara que tá vendendo aí é trâmbit velho Só pra pegar o dinheiro O cara não vende informação falsa Pode crer Pode crer Pode crer Então vamos embora Vamos embora Nossa tem que dar um jeito de arrumar esse local de desmancha agora velho Se eu conseguir clonar lá eu vou tentar comprar Ontem eu fui fazer uma carga Aquilo ali é o que? A polícia carro não Os carros desse aí Já tava mole já né Pra pegar o Sobre esse local Parece ser safado aqueles caras ali O que é que eles querem? Estão indo pra lá Pá Dois caras numa moto Mas nós também tá Deixa quieto Cara esse cara me pegou ontem mano Tentando Voltar lá da colômbia e me ferrei velho Te pegaram com que mano? 50 Maconha Quem pegou? Foi o ZB? Ah Mano aí é Esses caras é osso mesmo É foda mano Aí deixa eu pegar aqui Calma aí Será que vai dar certo isso aqui velho? Tomara Tomara Então vou tentar fazer a parada lá Aí depois eu vou tentar arrumar alguém que tenha a localização Caralho o carro tá se mexendo sozinho ali velho Oxi Oxi Ou tem alguém ali Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vê se tem alguém na parte de trás ali Ou tá preso aqui ó No porta-malas Não tem ninguém preso no porta-malas Acho que não mano Alguém aí dentro Alô Ixi Olha isso mano Se eu tivesse tinha falado mano O carro tá loucão E aí você vai lá em cima lá? Se precisar de ajuda aí mano Vou dar um toque aí hein Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá com o cara lá Qualquer coisa Qualquer coisa tem uma ajudinha Fiz limpar o meu baú aqui Bora Bora Ó Tem táxi rodando aí Eu não consegui chamar táxi mano Ó as ideias mano Isso aqui é foda Agora é rezar também pra não ser parado pela polícia Porque eu tô com uma placa aqui dentro né E aí Um monte de táxi agora Tá indo bem devagarzinho Porque se eu bater já era pra mim Então vamos devagarzinho O carro vai tá lá mesmo O engraçado é que essa moto aqui não tem placa Meu Deus e agora mano Tomara que dê tudo certo velho Acho que é o código do carro pra clonar Nossa sei lá que vai clonar velho Vamos tentar ali Ó vamos ver Vamos ver se vai dar certo Calma aí Ué mano Usei a parada O que que ele não tá vindo Pera aí Qual placa você colocou? Então Ele só tinha uma placa pra comprar né mano Mas aí Essa placa eu acho que ele já tava Mas você tem que colocar a placa que tava E a placa que você quer né não Será que tinha que digitar a placa? Sim tem que digitar mano Deixa eu ver esse carrinho daqui Nem ferrando mano Que eu peguei Caso tua placa à toa e tal Onde é que compra isso mano? Compra ali na frente ali mano Quanto é que custa? Aqui na frente aqui 2.500 Pô mas como é que eu vou saber Aqui não tem placa essa moto na parte de trás? É isso é mesmo mano Se eu não me engano velho Quando você compra a moto O Detran registra no seu RG Então a placa é seu RG Entendeu? Será? Deixa eu ver Vamos ver aqui Vê aí se tá seu RG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Coloca É isso mesmo É isso mesmo Não mas não é essa placa que tá aí não Eu vou ter que pegar outra placa que você tem trocado aí? Quanto é que custa mesmo? Eu tenho 1.500 aqui 2.500 Deixa eu te enviar então Só enviar 2.000 aí que eu aconselho Ixi mano Só tem 820 aqui Tá fechado agora a porra do lugar mano Ô carai Aí 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 consegui Fiz transição Consegui? Consegui Pera aí Ué Ah é mano Tem que ir lá no banco mesmo Pra dar minha conta direto Não vai adiantar porra Você quer ficar aí Eu vou lá mano? Tá fechado agora? Mano tá fechado Não mas tem como sacar dinheiro no caixa eletrônico Sabia não? Ah não sabia não porra Tem porra Pega lá que depois eu te dou então Beleza então segura aí segura aí Qualquer coisa você se toca aí mano Nossa vai dar muito ruim isso aqui Vai dar muito ruim Parado Parado Não não Calma calma de boa É Pera aí Qual que é seu nome? Como é que é? Se é o Tonhão Exatamente Entra no carro Calma aí irmão Calma aí Calma aí cara Qual foi? O cara te dedurou Poxa esnovou tu Tá vendo? Indo lá comprar casa na nossa favela Falando que não tem dono A gente vai Vamos conversar direito Essa coisa aí Quem é que tá falando que não tem dono tio? Falou que não tem dono? Quem falou irmão? Entra no carro Vamos conversar direitinho Relaxa aí Entra no carro Vamos conversar direitinho Se bater as histórias Eu vou te deixar aqui no mesmo lugar Beleza? Tranquila Qual que é o papo? Qual que é o papo? Vamos conversar aqui Calma Calma Vamos parar em um lugar com você Ó Rapaz Que história é essa que você tá? Que o cara chegou lá Bateu de frente da favela E falou assim É Que que vocês estão vendo a bordura aqui Que essa porra não tem dono? Aí o que? Que que você falou? Quem que falou isso pra tu? Aí o cara que mora do meu lado Quem é que mora do teu lado? Tonhão Quem que é esse Tonhão aí? Ele ah Ele é moreno Mas bem da sua cor E tem cabelo verde Beleza Aí eu vindo aqui Diz de cara com tu parceiro Que porra? Esse que tá falando que não tem dono nessa favela Ah A gente tem que achar esse cara que falou isso aí Porque eu não falei nada pra ninguém É o seu vizinho Seu vizinho Quem é meu vizinho irmão? Eu não sei nem quem é meu vizinho ali Não lembro Eu nunca vi ninguém Eu vou parar aqui Tem que ter o nome do cara Como é que eu vou saber quem é? Eu não falei nada pra ninguém Não Certeza E como é que ele te conhece? Certeza Ué Talvez ele me viu por lá também Mas eu nunca vi o cara Você que levou Ele falou que foi tu que levou ele na favela Qual foi? Aí então tá errado Que eu nunca levei ninguém lá Nunca Na real foi o contrário Um cara me levou lá pra comprar casa Qual que era o nome desse cara? Pra ver se eu me recordo Hum O nome dele cara Acho que é Pedro É isso aí não É Então Só de Pedro Ele que me levou lá Falou que dava pra comprar casa lá Isso aí já tô te procurando Faz uma semana cara Como que é? Você vai mudar esse papo certo? Aí tem que ver com esse Pedro aí Que ele falou que conhece vocês lá Que vocês liberaram pra casa Não Exatamente Falou que você conhece você também Vocês aí do Eu? Você deve ser lá do morro Pra tá vindo aqui Eu sou lá do morro mesmo Tá Ele conhece vocês Vocês conhecem ele Como é que vai ficar? O cara chegou na hora de helicóptero Os caras Como é que vai ficar? A gente já tá mandado Pra matar Como que é? Aí vocês que sabem tio Aqui eu não fiz nada irmão Eu vou falar na moral contigo Deixa eu te fazer uma pergunta seu Tonhado Fala É o seguinte Você tá morando No nosso morro Sim Eu quero saber se você faz parte do morro Ou você só tá lá só pra ficar lá Não Eu tô morando lá Só morando Então se a polícia chegar lá e bater na sua casa Você vai abrir o bico tudo que tá acontecendo lá dentro Não pô Por que que eu vou fazer isso? Não sei Medo de ser preso Não Jamais Jamais Falou que é só comprar a casa Falou nada Falou nada Falou nada Falou nada Pode comprar a casa aí Que os caras liberados pra comprar a casa aí Por enquanto não foi falado Porque a gente ainda tá resolvendo o valor Então E meteu essa também Falou Por isso que ainda tá gratuito Por que Exatamente Quando eu começar Só que aí A proteção é a mesma Então a gente só não tá cobrando Mas se a polícia chegar lá atrás de você A gente vai resolver com ela E você Também não pode Gente Ah tá Você tá falando então Já tá começando a cobrar a parada Não Não tô cobrando Eu só quero saber o seguinte Agora eu vou cobrar O senhor vai entregar a gente de alguma forma? Ou o senhor vai ser fiel até a gente? Jamais Não entregar ninguém não Só tô ali morando só Tem nada a ver com nada Então beleza Então entra no carro aí Vou te dar uma Ó Uma semana Pra você procurar esse cara Esse tal de pedro Que falou Senão não te passa Vou te dar uma semana Uma semana marcada Se passar uma semana E você não foi no morro ainda com esse cara Meu amigo Gente Não vou falar mais nada Vou passar atirando do seu lado Você vai ficar no chão Vai morrer sem ver nada Beleza? É De boa De boa Uma semana Menos de uma semana eu já te levo lá Eu quero achar um lugar Descobrir uma legal maneira Pra fazer uns assassinatos Eu quero estrear ele Né Tomar e fechar com o outro Beleza eu tô no carro aí que eu vou te levar lá Aproveitando o seu tempo O senhor quer voltar lá pra onde tá a sua moto Ou você quer ir pro hospital? Ali na moto mesmo Ali na moto mesmo Baqueado aí Meu Deus É então Aqui na real eu tô tentando pegar um carro ali que eu acabei achando Coloco sim de todo mundo que esse carro a mola do banco tá fudido Esse carro é meu Esse Eu segui o RP Mas esses caras Pegaram a informação do meu vídeo Certeza Mas ele tá de boa Vamos lá Ali na frente ali Naquela Luz ali Aqui já deve ter outro cara ali A verdinha deixa eu esquecer Olha aquele doido mole Deixa eu ver Ah tem um cara ali Pode deixar não é que ele tá comigo ali Você nunca me viu hein Tranquilo Seu Toninho eu posso pegar seu número? Meu número? É Calma aí Tô te passar aqui Que eu não faço ideia de cabeça qual que é 408 Traço 813 Deu sim Muito obrigado Ixi mano qual que é a parada aí? Tranquilo Ah nada não Valeu valeu Nunca me viu hein Você também não hein Ele continuou falando isso bicho burro Ixi mano Conseguiu pegar? Peguei Mas o que que deu com aqueles cara? É Os caras me acharam do nada aqui velho Até que eu comprei a casa lá E eles tão querendo saber Ah é os mano lá da favela lá? É daquela lá Ah Se eu te passar aí o dinheiro? Porra só que deu ruim aqui A moto aqui não quer abrir mais O que que deu aí? Não tô conseguindo mais pegar ela Nem não é Ai como é que eu vou dar o jeito nesse carro agora? Ih mano se quiser eu te deixo lá na garagem E tenta pegar ela de volta Acho que não vai dar certo isso não Poxa vou ter que deixar essa porta desse carro aí Já deu problema demais velho Eu não sei onde que faz a parada Eu deixo ela aqui Se eu conseguir resolver Volto aqui e pego velho Tem que passar no hospital ainda pra coisar velho O que que deu nela? Leva ali no hospital ali Quer ir pilotando? Tá doido Tô ruim aqui A bicha é braba Caralho agora tem que achar aquele cara de novo mano Do helicóptero Vamos ao hospital se curar E a moto ali do nada não abriu mais Aí eu não consigo clonar a parada velho Tem celular pra te dar o remédio pô Você pede remédio que eles te passam Eles aplicam lá na sua Na sua veia você fica novinho A gente tava vendo os tiros mano Não Ixi Pra mim tava vendo os tiros ali Bom pelo menos agora a gente já viu os caras né velho Tinha que ver os caras e os caras já me viam aonde velho Naquele lugarzinho vai se ferrar mano Os filha da mãe velho Será que tem médico aí? Acho que tem mano Não sei chamar aí pelo celular que eles vêm Ah tem aqui, tem aqui médico aqui ó Opa Opa Só um minutinho o senhor deita na maca aí que eu já vou lhe atender Eu tenho um chamado urgente aí e já volto Correto, correto Tem como o senhor dar uma aplicada aqui não? Só um remedinho não? Sim, sim, só deita na maca ali Quer que eu ajudo o senhor? Consegue andar? O senhor tá com pressa né? Deixa eu ver essa maca aqui mesmo dá? Deita naquela azul ali da direita que é a melhor É mais confortável do hospital Ah é? Vou pedir pro senhor esticar o braço que eu vou pegar um acesso aí Só pegar minha cilindra Que que deu aí senhor? Ah, uma dor na perna aí, não sei o que que é Vou aplicar um remedinho aqui pra dor Só vou pedir pro senhor esticar o braço aí que eu vou pegar um acesso E apertar a mão direita, a mão esquerda bem forte o punho Vou passar borratinho Só uma picadinha e já vai melhorar E aí